A vida é uma longa caminhada, cheia de desafios, vitórias e derrotas. Mas é nesse percurso que a gente descobre que é preciso plantar para colher. E sempre lutar pelos nossos direitos. Direito meu, direito seu. Eu sou Poliana Rezende e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. A gente começa com o direito previdenciário. É difícil encontrar um aposentado que não reclame do valor que recebe todo mês. Bem, mas para que a defasagem do salário na vida ativa não sofra tanta perda, surge uma esperança. A desaposentação. Hélio começou a trabalhar aos 17 anos. Eletricista, mecânico e motorista, teve só 15 anos registrados em carteira. Aí só pôde se aposentar aos 65. Mesmo assim, continuou trabalhando. Trabalhei 41 anos. Tinha que voltar a trabalhar porque o salário foi a metade que eu ganhava. Segundo o Ministério do Trabalho, dos 32 milhões de aposentados, cerca de 500 mil continuam ativos. São pessoas que recebem o benefício, mas como estão trabalhando, continuam pagando o INSS. Hélio teve problemas de saúde, parou de trabalhar e pediu uma revisão da aposentadoria na justiça. Foi aberto um processo de desaposentação. Recurso que muitos aposentados desconhecem. Essa palavra eu nunca ouvi não. Eu sei lá. Eu já ouvi falar, mas não tenho mínima noção. O termo ainda é estranho, mas o significado é simples. Abrir mão da condição de aposentado e voltar a trabalhar. Com isso, o trabalhador tem a chance de contribuir mais tempo para o INSS. É a troca da aposentadoria antiga por uma nova, com valor mais alto, mais vantajosa. O segundo benefício sempre vai ser maior por causa do aumento do número de contribuições e também da idade. Ambos influenciam o cálculo do fator previdenciário. O fator previdenciário é um cálculo feito pelo INSS que leva em consideração a idade, o tempo de contribuição e também a expectativa de vida do brasileiro. Quanto mais cedo o trabalhador se aposenta, menos dinheiro no bolso ele tem. Um empregado com 35 anos de contribuição e 51 anos de idade, por exemplo, atende aos critérios para se aposentar, mas vai receber um valor 38% menor por causa do fator previdenciário. No caso desse contribuinte, a aposentadoria integral só é possível se ele trabalhar até os 63 anos. Se o salário for de R$ 1.805,00 ao se aposentar com 51 anos, o benefício seria de menos de R$ 1.000,00. Agora veja só, sem o fator previdenciário, esse valor passaria para R$ 1.700,00. Para a maioria dos aposentados, o valor do benefício quase sempre não dá para suprir as despesas habituais. Você vê tantos aposentados que continuam trabalhando, vão arrumar outros empregos, outras coisas, para poder suprir isso. Não gasto muito com medicamento, porque tem pessoas que gastam muito com medicamento, que tem outras necessidades. Falta remédio, alimentação, tudo subiu muito. E o dinheiro é deste tamanho. Segundo a Confederação Brasileira de Aposentados, atualmente há 90 mil ações na Justiça contestando a perda do valor das contribuições por pessoas já aposentadas e que continuam pagando o INSS. A devolução não é permitida pelo Instituto, mas a Justiça tem dado ganho de causa para quem quer abrir mão do benefício e voltar a trabalhar. Quando ela se aposentou, ela cumpriu todos os requisitos da época e recebe a aposentadoria porque ela tem direito. Então seria lógico pedir para que ela devolvesse aquele valor. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu o direito ao aposentado, sem precisar devolver ao INSS os valores recebidos até a data da primeira aposentadoria. O entendimento é que a aposentadoria é direito adquirido por meio da contribuição previdenciária. Aqui no Senado tramitam atualmente 379 projetos de lei que envolvem aposentadoria. Dois deles tratam da desaposentação. A possibilidade de solicitar o segundo benefício renunciando o primeiro e com nova contagem do tempo de contribuição pode se tornar realidade em breve. As propostas precisam ainda passar por algumas comissões da Casa pela Câmara dos Deputados antes de seguirem para a sanção da presidente Dilma Rousseff. Tanto o Supremo como o Congresso, eles têm que olhar para aqueles que mais precisam. Se para o servidor público já é um direito a optar pela aposentadoria que ele entender melhor, por que o trabalhador do regime geral da Previdência não é consagrado? Por isso que eu estou, digamos, fiel à decisão já unânime do STJ, que decidiu que é legítimo que o trabalhador possa optar pela aposentadoria que foi o melhor para ele. Agora uma informação importante para quem é servidor público. Em caso de transferência de sede com mudança de domicílio, ele tem direito a receber ajuda de custo. Ser transferido de cidade por motivo profissional pode ser uma experiência e tanto para um servidor público. Seja por competência ou necessidade, a transferência é amparada por lei desde dezembro de 1990 e regula a atividade do serviço público. O valor pago ao servidor é calculado com base na remuneração dele. A quantia não pode ultrapassar a soma de até três meses de salário. Quem não se apresenta ao novo local de trabalho em até 30 dias, fica obrigado a devolver a ajuda de custo. A ajuda de custo está prevista na Lei 8.112, do artigo 53 ao 60. Quem muda de cidade tem direito a esse auxílio. O órgão que vai receber o funcionário deve indenizar os gastos com o transporte do servidor e da família, como passagens, bagagens e bens pessoais. O benefício também vale em caso de nomeação para cargo em comissão em outra sede. Outra modalidade é o pagamento de diárias em viagens a trabalho para suprir alimentação, hospedagem e locomoção urbana. E há casos em que o servidor tem direito ainda a auxílio moradia, quando não há imóvel funcional no município da nova residência. O procurador federal, Rui Piscitelli, se mudou de Porto Alegre para Brasília. Foi convidado para exercer um cargo em comissão na capital federal. Ele e a esposa receberam a ajuda logo no primeiro mês da mudança. É muito bom que ocorra essa fixação de prazos mínimos, para os quais eu possa pedir a ajuda de custo, qualquer servidor possa, justamente para evitar qualquer tipo de abuso. Eu sempre digo que o ideal seria que a administração pública tivesse, em termos mais organizados, em termos mais racionais, um banco de talentos em todas as localidades. E se um servidor for transferido mais de uma vez em menos de um ano? A legislação prevê que a ajuda de custo pode ser paga apenas uma vez em 12 meses. Mas em um caso que chegou ao STJ, um servidor do Ceará conseguiu receber o benefício após o TRF da 5ª região negá-lo. O tribunal alegou que ele já havia ganhado a ajuda. No STJ, o ministro Herman Benjamin assegurou que a Lei 8.112 não é a única que disciplina o assunto. Em várias outras ocasiões, o Superior Tribunal de Justiça já tratou de suavizar o princípio da legalidade, colocando outros princípios da Constituição Federal em patamar de igualdade e às vezes até se sobrepondo ao princípio da legalidade. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço Interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está. em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Uma questão sempre polêmica é a doação de órgãos. Um direito à vida para quem precisa de um transplante e também um direito de escolha para quem deseja doar. Decisão que muitas vezes não é respeitada pela família, que pode impedir a doação em caso de morte. Uma dor na nuca fez com que o taxista Júlio César procurasse um médico. O resultado foi pressão alta e 21 dias de internação. Descobriu que 75% dos rins não funcionavam mais. Para fugir da hemodiálise, a única solução era o transplante. E aí eu fiquei muito assustado porque era uma informação que eu não tinha, né? Sobre o transplante, o que seria o transplante, como que seria a minha vida a partir dali, né? Se eu ia para a hemodiálise, se era rápido, se eu ia conseguir um doador rápido, né? E aí os médicos lá me tranquilizaram, falou que é difícil, porém, mas não é impossível. E não é mesmo. Os cinco irmãos queriam doar. Quando saiu o resultado, dois eram 100% compatíveis. E eu tive certeza a partir disso, eu tinha certeza que eu seria doador dele e que seria uma cirurgia muito bem feita, como foi, bem sucedida e que a recuperação seria muito rápida. Eu tenho uma filha pequenininha, de 9 anos. Ela me abraçou e falou, o senhor é meu herói. É muito gratificante. Além do rim, o fígado, o pulmão e a medula óssea também podem ser doados em vida. Os demais órgãos, somente após a morte. Legalmente, aparentado até quarto grau, caso seja algum amigo, né? Alguma pessoa que não seja familiar, você tem que ir ao juiz para comprovar que aquilo não está sendo um comércio, que você está realmente doando espontaneamente por um gesto de amor. Não é preciso deixar por escrito. Basta comunicar à família o desejo de fazer a doação, que só ocorre depois da morte cerebral ser confirmada por dois médicos e com autorização da família. Mas existem exceções. Por exemplo, portador de HIV, alguns tumores malignos, né? Que poderiam ser transmitidos para as pessoas. Uma infecção ativa, né? Que pode, então, trazer complicações para o receptor. Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, o Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de transplantes realizados por ano. A cada dez cirurgias, oito terminam com sucesso. Dados que comprovam a importância da doação. A ordem de quem vai receber um transplante é definida por uma fila, de acordo com a gravidade do paciente. Esta lista é uma lista e não uma fila, por ordem cronológica. Ou seja, se avalia as condições de saúde do paciente. Então, o paciente que, na ordem cronológica, esteja lá atrás, se ele tiver um agravamento do seu quadro de saúde, ele ganha uma pontuação e ele vai subindo na lista de prioridade. A venda de órgãos é proibida por lei. O Brasil tem a maior rede pública de transplantes de órgãos do mundo. Entre 2010 e 2013, em todo o país, o número de procedimentos aumentou 18%. Segundo o Ministério da Saúde, as cirurgias de alta complexidade, como os transplantes de pulmão e coração, tiveram as maiores elevações no período. O total de doadores passou de 1.896 em 2010 para 2.562 em 2013. Uma alta de 35%. Tá aí, vale uma reflexão sobre esse direito meu, direito seu. O Ministério da Saúde aponta ainda que há cerca de 37 mil pacientes na lista de espera por um órgão. Além do número de pessoas na fila, outro problema tira o sono de quem corre contra o tempo. Existe uma pesquisa que fala que apenas 5% dos pacientes que dão entrada no hospital evoluem com morte encefálica. Algumas pessoas, por exemplo, morrem no próprio local do acidente. Mas por que tanta gente ainda se nega a doar? As pessoas têm medo, acima de tudo, do tráfico de órgãos, têm medo de não ter sido constatado de maneira devida à morte encefálica. A venda é proibida e a lei ainda exige que a lista de pacientes seja respeitada. A única forma de um paciente mais novo receber um órgão na frente daquele paciente mais antigo é se esse órgão não for compatível ou se esse paciente mais antigo não for compatível com o órgão captado. Quem tenta burlar as regras tem que acertar as contas com a justiça. Foi o caso de um médico preso em 2008 e que teve o habeas corpus negado pelo STJ. Ele foi acusado de desrespeitar a fila para realizar dois transplantes de fígado, além de tentar um terceiro sem sucesso. As cirurgias beneficiariam pacientes internados em hospitais privados e que pagaram pelo procedimento. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O assunto agora é direito penal. No caso, prisão domiciliar. Tem direito a ela presos em situações especiais, como aqueles que passaram dos 70 anos ou tem alguma doença grave. Cadeias superlotadas. Condições desumanas para quem tem de prestar contas com a justiça e a sociedade. São fatores que, nos últimos anos, vêm levando as varas de execuções criminais em todo o país a liberar presos para o regime domiciliar. Trocar a vida atrás das grades por um regime aberto. Essa é a condição para a pessoa que deseja concluir a sentença em prisão domiciliar, ou seja, dentro da própria residência. Com o benefício, quem está cumprindo a pena, que na maioria das vezes já vem de um regime semiaberto, tem o direito de ficar em casa. É o caso do seu Luiz, que há um mês está em prisão domiciliar. Seu Luiz, para o senhor ter recebido esse benefício fez muita diferença? O prêmio foi ótimo, né? Porque saio daqui cinco horas, cinco e pouco, saio daqui, pego um, chego na minha casa, né? Lá para outro, nove horas, né? Dentro da minha casa, janto com a minha família, né? Aí eu fiquei imaginando, falei, poxa, que coisa boa na minha vida, né? Ganhar essa maravilha, essa bênção, que me deram esse regime, né? Eu sou mulher, né? Eu fiquei até emocionado, né? De ganhar essa bênção, nem esperava, né? A lei de execução penal diz que é direito do preso cumprir a pena em prisão domiciliar, caso tenha mais de 70 anos, apresente doença grave, tenha filhos menores, ou com algum tipo de limitação física ou mental. As gestantes também podem solicitar o benefício. Isso dentro da lei de execução penal. Agora, dentro do Código de Processo Penal, na prisão preventiva, é acima de 80 anos de idade. A mulher grávida, ela tem que estar no sexto mês de gestação. Cabe à justiça analisar outros critérios específicos que impossibilitem ao detento cumprir a pena em regime fechado. Cada caso deve ser analisado em toda sua extensão. Condenado por assalto, Ivan pediu prisão domiciliar, alegando que não cometeu crime hediondo. Queria trabalhar e estudar. O juiz autorizou. Para diminuir a criminalidade, tem duas coisas que ajudam, realmente. É o trabalho e o estudo. No Brasil, a população carcerária é de 700 mil presos. Desse total, cerca de 150 mil estão em prisão domiciliar, segundo o Conselho Nacional de Justiça. De acordo com o Centro Internacional de Estudos Prisionais de Londres, o Brasil é hoje o terceiro país no ranking mundial em população carcerária. A situação penitenciária do país não é fator determinante para a concessão da prisão domiciliar. No entanto, a lotação das cadeias e a falta de albergues, por exemplo, podem ser levadas em conta na decisão de mandar ou não um preso cumprir a pena em casa. O próprio STJ já, de certa forma, relativizou os rigores da lei de execução penal, do artigo 117. Ele passou a permitir a prisão domiciliar para situações que não são essas que estão previstas em lei, mas que reclamam uma excepcionalidade idêntica à da lei. Os motivos que levam um juiz a conceder a prisão domiciliar para alguém podem não ser o suficiente para convencer outro juiz a autorizar a mudança de regime. O STJ já entendeu em diversas vezes que o rol do artigo 117 não é taxativo. Tanto é que esses mesmos fundamentos já foram utilizados pela própria sexta turma como fundamento para conceder o benefício da prisão domiciliar. A prisão domiciliar gera controvérsias nos tribunais. Há decisões em ambos os sentidos, algumas favoráveis e outras não. O judiciário fica atento aos detalhes. Para o réu ser beneficiado com tal direito, é fundamental preencher os requisitos legais ou então comprovar extrema necessidade. Baseado no caso concreto, o juiz que analisou o caso, identificou as circunstâncias, as condições de cumprimento desta forma e assim determinou. A correria e o estresse da vida moderna geralmente nos obrigam a fazer refeições fora de casa ou a consumir alimentos industrializados. De uns tempos para cá, produtos que saíram da fábrica com algum tipo de contaminação viraram notícia. É direito meu, direito seu e de todo consumidor saber como agir em casos como este. Qual seria a sua reação ao encontrar um bichinho ao morder um alimento? Eu passaria mal na mesma hora. Não queria nem saber de pagar. Uma falta de respeito com um consumidor que paga tão caro por um produto e não tem o mínimo de higiene. E se encontrasse alguma coisa que você não sabe o que é? Não sei se era um pedaço de papelão, mofado, muito mofado. Tanto é que a foto mostra que é uma coisa verde escura. Não sei se era um coágulo do produto, se esse produto é capaz de coagular, já que não é leite de vaca. Consistência de uma ameixa. O tal material foi encontrado dentro de uma caixa de suco de soja. Luciana sentiu nojo, raiva e frustração. Depois, dor no estômago. O marido ficou o dia todo com a zia. Quando ele abriu, a reação dele foi falar, você não vai acreditar no que tem aqui. E a gente estupefato olhando para aquilo, imaginando, meu Deus, isso está dentro de mim. O resto disso aqui está dentro de mim. Diante de situações como esta, muitos consumidores vêm optando principalmente por comidas naturais. A contaminação de alimentos industrializados tem sido alvo de noticiários e de divulgação nas redes sociais, com exemplos de sérios prejuízos à saúde. Alguns fungos têm a capacidade de se depositar no intestino, nas paredes do intestino e produzir algumas toxinas que podem ser absorvidas e irem se depositando lentamente no fígado e causar uma certa toxicidade para o fígado. Além disso, dependendo do tipo de fungo, a gente também pode ter a adesão dos próprios fungos às paredes do intestino e começar a causar uma micose. Não são todos os fungos, depende muito da pessoa que ingeriu, da capacidade imunológica, da capacidade que ela tem de responder a agressores. Mas em crianças, em idosos, em pessoas que têm algum tipo de deficiência imunológica, podem acontecer infecções que a gente chama de micoses, que podem acometer o intestino nesse caso. No Distrito Federal, a cada oito reclamações que chegam por dia à vigilância sanitária, pelo menos uma é de alimento com algum tipo de problema. Mas nem sempre é possível comprovar, principalmente depois de abrir a embalagem. Ah, e fique atento, as bebidas são as campeãs desse tipo de queixa. Ainda que nada ocorra, parte dos tribunais brasileiros considera que o sentimento de repugnância do consumidor, ao se deparar com algo estranho no alimento que pretendia consumir, por si só, gera outro tipo de dano, o moral. O Código de Defesa do Consumidor, ele é claro em dizer que a exposição ao risco, a saúde ou a vida, já gera dano. E esse dano, portanto, ele é, fere a dignidade da pessoa humana, que é uma consequência para a configuração do dano moral. Em março de 2014, a terceira turma do STJ manteve a condenação da empresa de refrigerantes ao pagamento de 20 salários mínimos de indenização à consumidora que encontrou um corpo estranho dentro da garrafa de refrigerante, sem ter consumido o produto. A perícia apontou que se tratava de fungos. Visualizando essa situação, é interessante o consumidor buscar seus direitos na justiça, porque isso é direito do consumidor, mesmo que não haja o dano moral, mas o material existe. Então, por isso que o consumidor deve recorrer à justiça. Estar sempre atento para não perder de vista o que é direito meu, direito seu. A gente fica por aqui, obrigada pela sua companhia e até semana que vem. A gente fica por aqui, obrigada pela sua companhia.